Bom, aqui está algumas perguntas importantes que você precisa saber sobre pensão por morte e direito de filhos e cunges, tá bom? Olha só, quais o segurado do INSS com direito a pensão por morte? Resposta, empregados urbanos e rurais, contribuintes individuais, contribuintes facultativos e aposentados Segunda pergunta, somente os filhos biológicos recebem o benefício? Não, também é um direito dos filhos adotivos e enteados O filho menor que não convivia com o pai tem direito a pensão? Sim, o filho não convive com o seu pai na mesma casa não significa que ele perde o direito da pensão Afinal, a justiça lhe assegura a pensão alimentícias ou a pensão de alimentos Se no caso o falecido construiu outra família e teve mais filhos, o valor do benefício será dividido entre os dependentes E como fica a questão da carência? Bom, os filhos não precisam se preocupar com o período de carência Basta o pai ou a mãe falecida fazer uma contribuição e o direito é assegurado pelo INSS Outro ponto que muitas pessoas têm dúvida Olha, o filho universitário tem direito a pensão por morte? Sim, desde que seja menor de 21 anos Não existe nenhuma lei especial que assegure o pagamento do benefício após esta idade Outra pergunta O fato do falecido ser divorciado ou separado interfere no direito à pensão? Olha, um divórcio não compromete em nada o direito do pagamento da pensão por morte aos filhos Já a ex-esposa não entra na lista de dependentes Ela pode ser apenas a responsável legal administrar o dinheiro do filho com menos de 18 anos Outra questão O responsável legal faz uso indevido da pensão por morte do menor O que fazer? Olha, o menor sobreaguarda deve conversar com um advogado e pedir assistência Ele pode solicitar prestação de contas Ou seja, o responsável terá que aprovar o uso do benefício para as necessidades básicas do menor Como moradia, alimentação, educação, lazer e vestuário Se caso ocorrer que o dinheiro está sendo desviado para outros fins Corre o risco de perder o benefício Olha, qual o valor da pensão por morte? Os filhos recebem 100% do valor da aposentadoria que o segurado tinha direito em vida Essa quantia é dividida conforme o número de dependentes sempre em partes iguais Olha, qual a reforma da Previdência afeta os órfãos? Isso é uma preocupação muito grande, né? Como ficará essa forma, essas regras de pensão por morte Olha, pelas regras atuais, os dependentes recebem 100% do valor do benefício No entanto, a reforma da Previdência quer mudar a situação A proposta quer pagar 60% do valor do pensionista Desde que o segurado morra sem se aposentar No caso de um aposentado falecido, a proporção de pagamento vai funcionar assim Exemplo, 50% da aposentadoria mais 10% pontos percentuais por dependente Se ultrapassar 100% Olha, vou citar aqui um exemplo Jorge era aposentado e recebia 2 mil reais por mês Mas morreu e deixou um filho de 7 anos Pela regra atual, o menino tem direito a 100% do valor da aposentadoria do pai Que recebia em vida Com a proposta, a pensão será de 60% deste valor Mais 10% que é igual a 1.200 reais Se Jorge estiver mais 1 dependente, sua esposa por exemplo O valor acrescido mais 10%, mais 50% que resulta em 1.400 reais Se Jorge não fosse aposentado, o INSS faria o cálculo da pensão da seguinte forma A medida de 80% das maiores contribuições considerado no período de julho de 1994 até o dia do falecimento Considere-se que a média salarial de Jorge na condições de segurado é de 2 mil Pela regra atual, os dependentes recebem o valor integral No caso da esposa e filho, cada um terá direito a mil reais Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham tirado algumas dúvidas Que vocês tenham aí E desde já agradeço a companhia Muito obrigado pelo carinho, pela atenção E é um grande prazer tê-los comigo aqui Tirando o seu tempinho para assistir aqui este vídeo simples Mas que está tentando tirar dúvidas das pessoas, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo